Tô me sentindo carente Ai, 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 eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta, no ouvidinho você faz Ai, 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 eu gosto quando você joga Vou enxergar de perigosa, tua gemidinha é bom demais Ai, 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 eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta, no ouvidinho você faz Ai, 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 eu gosto quando você joga Vou enxergar de perigosa, tua gemidinha é bom demais Saudade da tua picada malvada Da sentada malvada, gostazinha demais Saudade da tua voz saliente Falando indecente Bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta, no ouvidinho você faz Ai, 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 eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa, tua gemidinha é bom demais Ai, 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 eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta, no ouvidinho você faz Ai, 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 eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa, tua gemidinha é bom demais Bom demais Playlist sem amor Você falou pra mim Que ia me pegar e me virar do abenço E juro de dedinho Que da sua sentada eu nunca mais esqueço Você fala, fala, fala demais E nada faz, e nada faz Você fala, fala, fala demais Então cadê a sacanagem do pai? Você é muito mimimi e pouco papapá Só me provoca se for pra sentar Você é muito mimimi e pouco papapá Esquema é o que não falta pra eu voltar no seu lugar Fala, fala, fala demais E nada faz, e nada faz Você fala, fala, fala demais Então cadê a sacanagem do pai? Você é muito mimimi e pouco papapá Só me provoca se for pra sentar Você é muito mimimi e pouco papapá Esquema é o que não falta pra eu voltar no seu lugar E pouco papapá Só me provoca se for pra sentar Você é muito mimimi e pouco papapá Esquema é o que não falta pra eu voltar no seu lugar É Mensagem apagada Mensagem apagada Mensagem apagada Mandei na hora errada Me arrependi E te acordei Saudade não passa Eu não esperava Que estivesse ali E quer saber o que apaguei Lembrei das nossas madrugadas Que gosta de dormir sem nada Que quanto sonha fala e ri E nega diz que eu inventei Odeia a dúvida maquiada Não gosta da sua voz gravada Seus áudios eu soube aqui Pra ouvir eu não desapeguei Lembrei das nossas madrugadas Lembrei das nossas madrugadas Lembrei das nossas madrugadas Que gosta de dormir sem nada Que quanto sonha fala e ri E nega diz que eu inventei Odeia a dúvida maquiada Odeia a dúvida maquiada Seus áudios eu soube aqui Pra ouvir Pra ouvir eu não desapeguei A noite faz a dor ficar pior Perdoa se tá tarde e te acordei Eu escrevi, te amo e apaguei Juro que eu não sei mais o que eu vou falar Quando você me perguntar Tudo bem, como vai a sua vida Como fosse uma questão já respondida Uma história que ficou mal resolvida Feito uma mensagem que nunca foi lida Posso te responder O que você quiser ouvir Mas a verdade é essa aqui Falta de tudo Não sei de nada É só trabalho Volto pra casa Não tem você Falta você Não tem seu cheiro Travesseiro Quando eu me espalho Na nossa cama Não tem você Não, não É que me falta você Falta de tudo Não sei de nada Não sei de nada É só trabalho É que me falta você É que me falta você Não tem seu cheiro No travesseiro Quando eu me espalho Na nossa cama Não tem você Não, não Falta você Você botou um doce na minha boca E mete o som e me deixou sem juízo Pensei até em te propor uma parada Passaram apenas uma noite contigo Naquele tempo a gente era inocente Tinha receio de se perder comigo A nossa história ficou mal acabada E esse passado se tornou um castigo Castigo Você foi embora e levou um pedaço Do meu coração que ficou no espaço É dor que não passa nunca mais São coisas de anos atrás E eu continuo chorando por ela O tempo passou pra nunca mais Voltar esses anos atrás E realizar meu desejo com ela E realizar meu desejo com ela Quem nunca viveu um erro planejado? Que atire a primeira pedra, né, Marcelino? É isso aí Um erro cometido mais que uma vez É uma decisão Desculpa, mas não tem como eu te dar duas vezes O meu perdão Ninguém foi lá naquele bar Colocar uma boca na sua boca E te obrigada e já eu não tava lá Na sua mente Mas eu sei que esse erro Foi pensado, planejado e inconsciente A culpa A culpa é sempre de uma briga De uma espinha De uma amiga Que te arrasta pra rua, mas as pernas sua Todo sempre inocente, mente que nem sente Sempre arra como nunca Era só terminar antes de trair Era só terminar que eu deixava ser Essa próxima aqui chega a ser mal educada Essa é demais, né? Marcelinho Essa música eu fiz pra você Nem perder seu tempo tentando me convencer Peço paciência, escuta até o fim Vai ficar claro pra você como ficou claro pra mim O seu beijo ficou ruim assim do nada Frequentemente comparar seu ex comigo De repente pegou gosto por balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro Alguém você negou Chegou na parte principal Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que você faz, você faz mal feito Pena que tudo que você faz, você faz mal feito Recém largado é assim Perfil atualizado Legenda de salmo Lá que começa a sair É só cena de álcool É só cena de álcool, status superado Localização de balotada Ensinações que tem alguém do lado Posta voltando pra casa seis Pra provar pro ex E quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro Só toca indireta Para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do stories cê tá molhando o volante Um som do carro, só toca indireta Para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do stories cê tá molhando o volante Chorando bastante Quer mostrar que esqueceu então Esquece antes Chorando bastante Quer mostrar que esqueceu então Esquece antes Mas o som do seu carro Só toca indireta Para de filmar o painel e vira tela, vai Só sai saudade desse alto-falante Atrás do stories cê tá molhando o volante Chorando bastante Quer mostrar que esqueceu então Esquece antes Chorando bastante Quer mostrar que esqueceu então Esquece antes Alex Wira e o grupo Sem Abuso Que momento Que momento Recebe Primeiro a gente se apaixonou Segundo o passo foi Teu amor que eu sinto aqui É tão real E eu não quero mais E acreditar Te vejo falta o ar Meus olhos podem ver O amor acontecer E não é ilusão Segura minha mão E vamos viajar Pra ver o sol brilhar Pra gente Diz pra mim que vai ficar Você sabe que precisamos conversar Eu jamais pensei em te deixar Você prometeu tentar se acostumar Não tenho nem palavras pra explicar O que aconteceu Não quero nem lembrar Eu preciso te abraçar e te beijar O teu coração é meu lugar Será que me deixou porque eu errei? Será que me esqueceu? Na verdade eu não sei Eu tenho medo de acreditar Que existe alguém ocupando o meu lugar Diz pra mim o que sou pra você Se sou pouco ou nada É melhor nem dizer Na minha vida se resume em te amar Mas eu preciso te falar Toma cuidado com a sua decisão Isso é intriga da oposição Estou querendo te afastar de mim Nossa história não termina aqui Acho que houver eu não vou desistir Tenha certeza eu vou até o fim É tão ruim viver assim sem ter você Toma cuidado com a sua decisão Toma cuidado com essa decisão Toma cuidado com essa decisão Isso é intriga da oposição Estou querendo te afastar de mim Nossa história não termina aqui Acho que houver eu não vou desistir Tenha certeza eu vou até o fim É tão ruim viver assim sem ter você Se via com o coração fechado Com medo da tristeza do passado Andando no caminho da razão Você apareceu na minha vida Abriu a porta pra uma saída São coisas que não tem explicação De repente eu me entreguei Não lutei, não resisti Quando menos esperava o seu perfume Estava aqui Espalhado pelo ar Espalhado pelo ar Me chamando pra deitar E morrendo de saudade Te encontrei No meu lugar Meu amor Bebei tanto tempo para encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo Ah, mas quem diria Meu amor Esse sentimento no meu coração Veio pra acabar de piscar a solidão Outra vez sentindo essa alegria Meu amor Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo Ah, mas quem diria Meu amor Esse sentimento no meu coração Veio pra acabar de piscar a solidão Outra vez sentindo essa alegria É o amor Playlist sem abuso Para balançar Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra locais Que não ia comigo Tá se enganando e não sabe disso Beijar outras loucas Depois que termina Fácil demais Fazer sexo Todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar E postar pra pensar Tirar minha paz Muda telefone de cidade Vai Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar Tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra locais Que não ia comigo Tá se enganando e não sabe disso Beijar outras loucas Depois que termina Fácil demais Fazer sexo Fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar E postar pra pensar Tirar minha paz Muda telefone de cidade Vai Mas esqueça-me se for capaz De dar outras loucas Depois que termina Fácil demais Fazer sexo Por fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar E postar pra pensar Tirar minha paz Muda telefone de cidade Vai Mas esqueça-me se for capaz Quero ver Que é pra do Que é pra do Que é pra do Ei Tá surdo Sem abuso, hein É nóis Diferente Dos iguais A bebê já tá fazendo Uma empinada louca Tá descendo no veneno Com o dedinho na boca Mostrando o seu talento Que eu tô vendo Que eu tô vendo Tô com vontade De fazer As paradinhas que eu só faço com você As paradinhas que eu só faço Hoje a coisa fica certa Vai ser chucu Chucu Vem jogando a raba Vou fazer Tremer As pernas Vai ser Tchucu Tchucu Nela Tchucu Tchucu Nela Vem jogando a raba Vou fazer Tremer Lentinho 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 E acelera Lentinho Vou fazer tremer E vai ser choco, choco nela Choco, choco nela Vem jogando a raba Vou fazer tremer as pés A bebê já tá fazendo Uma empinada louca Tá descendo no veneno Com um dedinho na boca Mostrando o seu talento Que eu tô vendo Que eu tô vendo Tô com vontade de fazer As paradinhas que eu só faço com você As paradinhas que eu só faço Hoje a coisa fica certa Vai ser choco, choco nela Choco, choco nela Vem jogando a raba Vou fazer tremer as pernas Vai ser choco, choco nela Choco, choco nela Vem jogando a raba Vou fazer tremer Lentinho, lentinho Lentinho e acelera Lentinho, lentinho Vou fazer tremer as pernas Vai ser choco, choco, choco nela Choco, choco nela Vem jogando a raba Vou fazer tremer as pernas Vai ser choco, choco nela Choco, choco nela Vem jogando a raba Vou fazer tremer as pernas É Eu não tenho culpa de estar te amando De ficar pensando em você toda hora Não entendo por que deixei acontecer E isso tudo me apavora Você não tem culpa, eu estou sofrendo Se fantasia e te vejo nessa história Você tem namorado, posso até estar errado Mas tenho que ganhar você É mais do que desejo, é muito mais do que amor Eu te vejo nos meus sonhos E isso aumenta mais a minha dor Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Morro de ciúme, estou enlouquecendo Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Eu morro de ciúme, estou enlouquecendo Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Morro de ciúme, estou enlouquecendo Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sem solidão Foi minha maior missão E certo de ser um homem feliz Eu te amei Como jamais senti por alguém assim Amor eu senti, amor eu senti, senti E ainda sinto Mas a minha lágrima, o vento seca A minha voz, o peito se liberta Pois não foi em vão, não foi em vão Pois não foi em vão, não foi em vão O vento vai trazer você pra mim Vai trazer, vai trazer Mãe, o vento seca A minha voz, o peito se liberta Pois não foi em vão, não foi em vão Pois não foi em vão, não foi em vão O vento vai trazer você pra mim Por favor me diz quem é você Que me liga toda noite Pelo menos diz seu nome Quero te conhecer Sou você meu, vem me liga Eu fico tão abandonado Que ninguém em minha vida Fica do meu lado Diz quem é você Quem sabe a gente se entende Será um prazer Eu fico tão carente Vem, meu bem, não brinca assim comigo Tô precisando tanto de uma namorada Solidão parece meu castigo Fala de uma vez que está apaixonada Toda noite fica me ensinando Toda noite fica me ensinando Toda noite fica me ensinando Meu bem, não brinca assim comigo Tô precisando tanto de uma namorada Solidão parece meu castigo Fala de uma vez que está apaixonada Fala de uma vez que está apaixonada Toda noite fica me ensinando Toda noite fica me ensinando Meu bem, não brinca assim comigo Tô precisando tanto de uma namorada Ai que loucura acho que estou te amando Desliga e vem, vem com tudo e ó Me liga, me mande um telegrama Uma carta de amor Que eu vou, que eu vou até lá 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 Ah, que saudade de você Estou a te esperar A dor ainda está no meu peito Ah, nas ruas meu olhar Fica te procurar A dor ainda está no meu peito Ah, as marcas de batom Um casaco de visor Aquele beijo imaginar Beijo na boca de língua Ah, com os amigos vou jogar Bate-papo e converso afora Pra tentar me segurar Me liga, me liga, me mande um telegrama Uma carta de amor Que eu vou, que eu vou até lá 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 Só te amar, que eu vou E aí Da que eu vou, que eu vou, que eu vou, que eu vou até lá